Fala aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de Code on Bio. No vídeo de hoje eu vou estar abrindo as caixas de lootbots aqui do torneio com a camuflagem Agressão Pixelada. Novamente essa semana veio para a gente selecionar os dois modos. O modo multijogador veio no Conflito de Golias 2.0 e no que eu joguei aqui que é em Alcatraz. Só joguem Alcatraz porque para mim é o melhor modo que tem para poder jogar esse torneio, certo? Eu pego Sem Coroas e pare de jogar pelo fato de não vale a pena ficar brigando pelo Top 3, onde tem recompensas boas somente para o Top 3, certo? E Sem Coroas são as recompensas máximas gratuitas. Caso você queira pegar as recompensas onde está escrito o prêmio, você precisa pagar 400 CP para obter essas recompensas. Na minha opinião não vale a pena. Agora vamos abrir essas caixas de lootbots aqui. Começamos aí com essa caixa de vencedores do torneio que tem as camuflagens corpo a corpo. Cara, faz umas 3 semanas que não sai nenhuma. Então vamos tentar a sorte para ver se sai uma essa semana pelo menos. Novamente. Quarta semana que não sai nenhuma. Cara, é uma vergonha. E pouquíssima chance de sair essas armas corpo a corpo. Aqui vai sair uma 12 aí, aleatoriamente. Pegamos aí na KRM. Essa daqui já vai sair na SMT, né? Nossa, é MAC-10. Boa. Depois eu vou ver como que fica na MAC-10 e nas outras armas também. Aqui vai sair uma Assault aleatória também. Na Farum. Arma nova aí. E aqui eu posso selecionar uma dessas 3 armas. Mas eu vou estar selecionando essa daqui que é a lootbots de fluorescência, né? E eu vou poder selecionar a arma que eu quiser, certo? Eu vou finalizar as sniper que nem eu estou fazendo. Vou pegar na NA-45 que eu tenho a lendária dela. Arma horrível aí pra muitos. Então praticamente foi isso, rapaziada. Pegamos aí a agressão pixelada na Farum. Cara, essa camuflagem é um verdadeiro asbolejo de banheiro. Cara, a camuflagem fez demais, né? Isso é louco. KRM. Só pego mesmo pra completar aí. Nossa. Pra completar o completão mesmo. Na NA-45. Eu peguei na NA-45 porque eu estou fechando todas as sniper, né? E a NA-45 eu tenho uma camuflagem lendária nela. Então praticamente o vídeo foi esse. Novamente mais uma semana. Não tivemos aí a sorte. De estar pegando essa camuflagem em armas de corpo a corpo. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.